Bruno, a equipe do DF Alerta está em Taguatinga acompanhando mais uma ação dos policiais militares de top 22 aqui da área que detiveram um traficante com vários quilos de skunk, tem rachixe, cocaína e muito mais. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais militares estavam recebendo constantes denúncias em relação ao intenso tráfico de drogas que estava acontecendo em duas regiões, no setor Primavera e também no setor de mansões de Taguatinga. Com base nessas denúncias, os policiais pegaram as características do possível traficante e deram início ao patrulhamento. Durante esse patrulhamento, eles acabaram flagrando o traficante. Ele estava utilizando a moto para fazer entregas e também distribuir a droga. Com ele, os policiais militares já encontraram uma certa quantidade de rachixe. Em conversa com o indivíduo, ele acabou contando que na casa dele havia drogas para o consumo. Só que parece que ele consumia bastante. Até porque quando os policiais chegaram na residência dele, encontraram a esposa dele e dentro da casa haviam cerca de 4 quilos de skunk, além de mais rachixe, cocaína, MDMA, droga sintética, balança de precisão, caderno de anotação e outros apetrechos para o tráfico de drogas. O indivíduo foi preso, trazido à 12ª Delegacia de Polícia, onde está sendo apresentado nesse momento. Apresentado na 12ª Delegacia de Polícia, junto com todo o material apreendido, os policiais acabaram levantando a vida pregressa do traficante. E descobriram que ele está em liberdade provisória. Isso porque ele foi preso por crime de tráfico de drogas no Guará e acabou sendo posto em liberdade na audiência de custódia. Provas tanto que ele não se arrependeu do que ele fez, porque ele já estava traficando em uma quantidade muito maior, inclusive. Só que agora em Taguatinga. E graças à ação dos policiais militares do JETOP22, ele agora está atrás das grades. A mulher dele chegou a ser detida, mas ao chegar na delegacia, ela foi enquadrada como testemunha ouvida e liberada. Mais um serviço dos policiais militares do Distrito Federal, pessoal do JETOP22 nas ruas, é menos um traficante agindo aqui na área de Taguatinga. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.